Olá para todos e para todas que acompanham a TV Diário do Sertão e a Rede Diário de Rádios, boa tarde. O trabalho não parou, é isso mesmo. Após a dolorosa e sofrida eliminação para a ferroviária de São Paulo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D em 2023, o Souza Esporte Clube trancou ali as portas rapidinho para um balanço e também para observar o planejamento que se inicia para 2024. O torcedor tinha no seu coração, lá no seu mais íntimo, os seus nomes preferidos para que estivessem presentes no elenco do ano que vem. E o Souza Esporte Clube tem divulgado nos últimos dias a renovação de contrato de algumas peças. O primeiro deles foi o Luiz Henrique, atacante que foi o atilheiro da temporada do Dino em 2023, teve o seu contrato renovado e oficializado através de uma publicação nas redes sociais. Outros dois nomes que estão oficializados agora para 2024 são o volante Alexandre Aruá e o lateral esquerdo Leozinho, também destaques positivos do Dinossauro no Campeonato Brasileiro da Série D. E para a alegria do torcedor, uma informação que saiu há poucos minutos. Inclusive, era uma informação que muitos cronistas esportivos já traziam, uma informação de que, aliás, uma opinião de que seria importante a manutenção da comissão técnica. Então, há poucos minutos, o Souza Esporte Clube oficializou a renovação de contrato do treinador Renatinho Potiguar para 2024. A publicação foi feita nas redes sociais oficiais do Dino e diz o seguinte, abre aspas, o professor continua, Renatinho Potiguar comandará o Souza na temporada 2024. Neste ano, o treinador esteve nas campanhas que levaram o Dino à final do Campeonato Paraibano e às quartas de final da Série D. Para o próximo ano, é continuidade de trabalho para chegar ao título e acesso, além da Copa do Brasil e pré-Copa do Nordeste. Fecha aspas. Então, para a sua alegria torcedor, o Souza Esporte Clube anunciou a manutenção da sua comissão técnica, Renatinho Potiguar continua no comando do Dino em 2024. De Souza, Bruno Rafael.